Chega aí, já tá aqui de volta ao vivo pra você e olha, tô com convidadas. Deixa eu te falar, as mulheres são bonitas, viu? Vamos receber aqui Paula Costa, Vanessa Borges e a Larissa Mello, a turma do Elétricas. Tudo bom, meninas? Sejam bem-vindas à nossa casa. Tudo bem? Olá. Tudo bom? Linda. Linda vocês, podem ficar à vontade aqui no nosso sofá. Meninas, me contem tudo, não me escondam nada. Linda, além desta beleza toda, vocês são, assim, apaixonadas pela música baiana, né? Como é que foi o encontro de cada uma aqui? Todas são baianas, não? Sim. Todas baianas, todas com dendê no sangue. Exatamente. Mas vem cá, como é que foi sua história musical? Quero conhecer um pouquinho de cada uma. Então, eu já vou... Fala aqui pra gente te ouvir pertinho. Já sou um pouquinho. Ah, já tá com a micro-mola, é porque eu comecei essa semana na TV. Então, eu venho, na verdade, do forró, né? Forró, eu canto forró há nove anos, eu canto forró, desde novinha, 15 anos eu cantava forró. Gente, que bacana! Até o nosso empresário juntar, né, a gente, me convidar pra fazer parte do axé, que eu também sou apaixonada pelo axé, a gente realmente tem aquela pegada, aquele dendê, né? Do baiano já nasce, né? Com o pé no axé. Exatamente. Então, pra mim, tá sendo uma experiência maravilhosa cantar junto com esses talentos aqui. E vocês, me contem, como é que vocês... Como é que começou a história musicáutica de vocês? Então, falar aqui primeiro de mim, depois a Paulinha falar dela. Eu comecei a cantar com 15 anos, profissionalmente, vendo a família de músicos já. Meu pai é músico lá em Salvador. E aí, comecei a cantar com 15, fazendo back vocal pra alguns artistas lá de Salvador. E hoje eu tô aqui na Elétricas, que é a minha primeira banda, que eu faço parte de uma banda cantando solo, né, junto com as meninas. Essa formação tem seis meses. A gente tá super feliz de estar junto, se conhecendo aí melhor e levando muita música pro público. E você? Bom, eu, na realidade, minha mãe já disse que eu nasci cantando, né? Com quatro anos eu comecei a me apaixonar pela música, ter referências musicais como Daniela Mercury, Alba Ramalho. E aí, o tempo foi passando. E no colégio eu tinha uma chamada Sexta-feira Básica, que era onde os alunos se apresentavam. E aí eu tive a oportunidade de me apresentar e foi quando tudo começou. Aí me convidaram pra bandas e aí foi surgindo. E antes da Elétricas eu fazia o ritmo mais amado do Brasil, a rocha. É, olha, isso que é legal, né? Cada uma vem com uma história completamente diferente, ritmos, inclusive, diferentes. Eu acho que isso dá um tempero, inclusive, diferente. Essa bagagem que você, por exemplo, no forró, você traz isso um pouco pro axé? A gente nunca, vamos dizer, aquele ranço do forró, a gente nunca perde totalmente, né? Só que é sempre bom a gente dar aquela misturada justamente pra dar uma visibilidade melhor até pros nossos fãs que curtem. Ela veio do arrocha, essa aqui já é a axézeira desde que nasceu. Desde que nasceu, já nasceu com o pé no dedê. E eu, o forró, né? Menina, seis meses, então, nessa nova formação do Elétricas. O que vocês estão planejando? Por exemplo, a gente já tá no começo de ano. Eu acho que é o momento em que todo mundo começa, né? Já traçar metas, planos. E em especial pro Elétricas, qual é o momento de vocês? Bom, na realidade, é carnaval, né? O nosso foco agora. O pessoal costuma dizer que a gente começa realmente a viver o ano depois do carnaval. E o nosso é quando está começando o carnaval. Então, a gente tá trabalhando, divulgação. Inclusive, sábado agora, a gente vai fazer o Bloco de Vassa. Eita, coisa boa! Vai ser maravilhoso. E eu tô esperando vocês todos lá, tá bom? A gente também acabou de gravar o CD, né, Paulinha? Exatamente, o CD de divulgação. Ai, deixa eu ver. Tem muitas músicas boas aí pra galera curtir atual. Olha só as três poderosas aqui. Olha quem tá falando de poder. Não, pelo vozerão delas, olha quem tá falando do poder. Eu adoro, eu me amarro. Meninas, no repertório, a Elétricas só coloca no seu repertório o axé ou vocês conseguem misturar? Não, a gente, nosso CD tá bem misturado, como eu te falei. É justamente pra agradar todo mundo, né, todos os gostos. A gente canta pagode, a gente canta o axé mesmo de raiz, a gente canta rocha, a gente coloca um sertanejo. Então, ele é bem diversificado. Eita, gente, olha, tem aqui, ó, engarrafou, tem pra frente, tem vu. Gostei o nome da música, é vu. Vu. Que é vu, gente. Essa música é do artista baiano, não sei se você conhece, Saulo Fernandes. Ah, o Saulo mais, né? Ele não conhece, inclusive ele vai estar aqui no ano, sim. Em breve, é breve, né? Vu, adorei. Vu, de repente, Claudinha bagunceira, olha só, tiro a... Essa é a da língua da gente, viu? Tiro Liruê. Tiro Liruê. Tiro Liruê. Tiro Liruê. Olha, conseguiu. Nossa, o Loco é de trabalho. Molinho, maus bocado, jeito carinhoso. Gente, tem muita coisa bacana, são 21 faixas, né? Exatamente. Não dá pra reclamar, não. Vamos dançar? Elétricas, com muita energia. Meninas, vamos de quê agora pra gente encerrar? O nome da música é Tiro Liruê. Tiro Liruê, Leru Lairuê, claro. Vamos embora. Eu quero ver, eu quero ver você se jogue no balanço. Eu quero ver, eu quero ver você fazer o Tiro Liruê. Eu quero ver, eu quero ver você se jogue no balanço. Eu quero ver, eu quero ver você fazer o Tiro Liruê. Tiro Liruê, você joga as mãozinhas. Faz o desembolê. Tiro Liruê, você bate palminha. Faz o desembolê. Tiro Liruê, pega na cinturinha. É só você mexer. Tiro Liruê, Tiro Liruê, Tiro Liruê, tá fazendo mexer. Tiro Liruê, Tiro Liruê, Tiro Liruê, é pra mim e pra você. Tiro Liruê, Tiro Liruê, Tiro Liruê, tá fazendo mexer. Tiro Liruê, Tiro Liruê, Tiro Liruê, é pra mim e pra você. Eu quero ver, eu quero ver você Se jogue no balso Eu quero ver, eu quero ver você Fazer o tiro e ler Eu quero ver, eu quero ver você Se jogue no balso Eu quero ver, eu quero ver você Fazer o tiro e ler Banda elétrica E agora faz o corpo e vai Vai, 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 vai E aí? Tiro, ele, você joga as mãozinhas Faz o desembolê, o tiro-liruê você bate palminhas Faz o desembolê, tiro-liruê chega na cinturinha É só você mexer Tiro-liruê, tiro-liruê, tiro-liruê tá fazendo mexer Tiro-liruê, tiro-liruê, tiro-liruê é pra mim e pra você Tiro-liruê, tiro-liruê, tiro-liruê tá fazendo mexer Tiro-liruê, tiro-liruê, tiro-liruê é pra mim e pra você Missou, missou e vai, vai Missou, missou e vai, vai Missou